Durante muitos anos, a mulher brasileira, a família brasileira, recorria ao velho e bom lenço de pano. De 30 anos para cá, chegaram os lenços de papel. Uma das empresas teve a felicidade de construir uma campanha que sensibilizou muito as pessoas para valorizar o lenço de papel e tentar abreviar a vida dos lenços de pano. Ela se referia ao lenço de papel como o fim do resfriado do bolso. Esse apelo acabou repercutindo. As pessoas que tinham poder aquisitivo compraram lenço de papel e pararam o lenço de papel durante 20 anos, até porque a indústria não oferecia nenhuma outra alternativa de descartável. Observando o comportamento das mães, das mães novas com criancinhas pequenas, quando elas saíam para passear, todas elas carregando os chamados lenços umedecidos nas suas bolsas, as empresas começaram a identificar aí uma eventual possibilidade de lançar esse produto também para mães, para pais, para os adultos. E aí, conversando com as mães, as empresas descobriram que em algumas circunstâncias, quando a mãe ia se limpar e notava a péssima qualidade do papel higiênico que tinha no banheiro público, ela acabava recorrendo àquele lencinho umedecido que ela usava no seu filhinho, na sua criança, no seu nenê e passou a usar nela. E aí as empresas, principalmente a Kimberly Clark, que é uma das empresas líderes nesse território, resolveu lançar o papel higiênico umedecido. Então hoje, praticamente em todas as principais lojas, das principais redes de supermercado, você encontra um pacotinho com 40 lenços umedecidos ou papéis higiênicos umedecidos para ser usado individualmente. E do papel higiênico isso foi evoluindo. Hoje já existem as toalhas umedecidas para utilização na higiene íntima. Ou seja, depois de 100 anos, ou de quase 120 anos, do aparecimento do primeiro produto descartável no mundo, que eu não sei se você sabe qual foi, foi a Gillette, inventada pelo King C. Gillette, foi o primeiro produto descartável do ano. 120 anos depois, a presença dos descartáveis nas lojas, nas redes comerciais, nas indústrias e principalmente nas nossas vidas, aumenta dia após dia. E agora, nos oferecendo um conforto adicional e uma limpeza mais suave e mais completa, com o papel higiênico umedecido.